Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal e gente, eu vim mostrar a etapa do meu cronograma capilar da semana, então eu vou deixar aí o aplicativo meu cronograma capilar para vocês, aí eu raspei o mel da babosa e coloquei algumas coisas que é o que vocês estão vendo aí no vídeo que eu vou deixar aqui na tela escrito tudo certinho para vocês. Tchau, tchau. 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 Oi meus amores, tudo bem com vocês? Já o meu Deus tem que ser? Bom meus amores. Hoje já é a segunda etapa do meu cronograma capilar. eu gravei tudo para vocês só não gravei mostrando lavando o cabelo mostrei só uma parte de eu aplicando né só que quando eu fui ver a gente o vídeo não foi salvo porque tava no cartão de memória esse cartão de memória ele é da china né então ele não é muito bom para o meu celular tá mas assim eu vou falar pra vocês o que eu fiz eu lavei gente com o shampoo e o condicionador falar no quarto depois eu vou mostrar pra vocês é muito mais liso da sunline e usei a máscara coloquei duas colheres de máscara coloquei uma colher de glicerina uma de bepantol e uma de soro fisiológico tá e hidratei meu cabelo deixei por 20 minutos na toca térmica tá então foi esse segundo passo aí que usei a câmera tava nas configurações para poder já colocar no no cartão de memória só que daí eu arrumei as configurações para armazenamento interno então provavelmente as próximas etapas dessa semana vão estar saindo para vocês juntamente com esse vídeo tá bom meus amores é então é isso tá era só isso mesmo aqui que eu tinha para falar para vocês foram esses produtinhos aqui tá bom próprios para nutrição que foi o escala de maracujá né que aqui mesmo fala olha gente ele tem óleo de patuá tá maracujá maracujá é óleo de patuá crescimento e força ele é de nutrição tá então eu fiz com ele tá é o pré-xampu com óleo de rícino da salonline e o argã óleo da foreverliss que é o óleo de argã tá coloquei é um pouquinho uma tampinha dessa daqui ó tá uma tampinha dessa você tem que comprar outro que já tá acabando esse óleo e uma colher daquela lá da do potinho de óleo de rícino e duas duas não quatro colheres desse daqui tá que eu achei que ia ficar ralo mas não ficou tá bom é eu vou tá mostrando aqui para vocês depois o que eu vou usar no meu cabelo tá bom só um minutinho gente bom meus amores é eu vou estar utilizando para poder fazer a nutrição né de hoje porque ele tem óleo de coco e rícino ele é essa catiônica o ph dela de 3,5 4.5 ela ativada com secador e prancha mas é uma nutrição tá é nutritivo aí o que é que eu vou usar vou usar o condicionador o shampoo e o levin tá aí depois eu vou finalizar com o reparador de pontas mesmo normal deixa eu ver se eu acho gente ele aqui eu nem sei onde eu coloquei mas é o rosinha tá para pontas ressecadas né danificadas tá então é ele que eu vou usar hoje tá gente eu vou ter que deixar ele de 5 a 10 minutos eu vou deixar a máscara catiônica agindo 10 minutos para um efeito mais liso e mais nutritivo tá é de eu procurar aqui os fiozinhos de cabelo eu não sei onde estão que caiu para poder mostrar para vocês tava com eles na minha mão gente agora pô acho que deve ter caído no chão mas não foi muito não tá que caiu caiu uns 3 bolinhos é desta quantidade aqui tá só para vocês terem uma noção que meu cabelo gente ele não tá caindo muito tá então vou deixar aqui durante 10 minutos agindo aqui com a toca térmica para mim potencializar para dar um efeito liso né melhor da máscara catiônica então como eu vim falar daqui para vocês ela contém óleo de óleo e rícino é ela é ação imediata é cabelos rebeldes e armados e elimina a estatística baixando os fios é cátions ativos para controle de volume frizz nano regeneração das cutículas capilares cabelos com maciez leveza e textura sedosa aqui também tá falando que ela tem um ph de 3,5 4,5 que eu acho que a gente volta para vocês e ela é para todos tipos de cabelo e ela é liberada para louco e outras técnicas tá tá falando aqui que ela é a top profissional hair salon tá é gente essa máscara eu vou fazer depois eu vou usar mais vezes que é muito cheirosa tenho isso para falar para vocês ela é uma delícia mas o cheiro dela é bem suave para quem gosta e assim é eu vou tá fazendo resenha dela depois para vocês tá bom vou usar mais algumas vezes no meu cabelo e vou dar a minha opinião já formada aí para vocês só estou usando ela a primeira vez no cronograma capilar tá bom porque quando eu sinto que tem produtos muito baratos no meu cabelo não que as marcas sejam ruins tá acho que é porque meu cabelo ele desacostumou é não dura tanto que nem quando eu estou usando flor everlis tá então é isso né gente é eu vou voltar daqui a pouco com o cabelo arrumado pranchado tem que secar e pranchar tá para poder ativar o efeito liso tá então é isso é eu vou tá aqui mostrando o resultado final depois para vocês e essa última etapa do cronograma capilar dessa semana quando eu vou voltar a gravar eu vou fazer a etapa de reconstrução e vai ser com os produtinhos baratos e mais caros um pouco que depois eu vou mostrar para vocês em outros vídeos em outro vídeo então fiquem ligados que eu vou estar mostrando para vocês depois quando eu vou fazer tá então a última etapa foi com a catiônica tá então é isso e aí 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 e aí